As mãos que percorrem o teu corpo na viagem Antes de mais, o agradecimento que é a vossa vinda de teres abrigo ao convite para esta pequena conferência de imprensa Quando queremos dar nota de mais um ato de generosidade para com o Saneiro Nos apraz sempre registar Temos vindo a divulgar as dificuldades que o Saneiro tem Tem dificuldades que vêm da sua administração ordinária Mas tem também dificuldades que resultam de obras excepcionais que é preciso fazer Uma das obras excepcionais em que tivemos que nos envolver foi o telhado E o telhado implicou naturalmente todo o travejamento, todos os caleiros, a parte das telhas Depois, por arrasto, foi preciso também recuperar o resto do edifício Ou seja, limpar a pedra e cair todas as paredes É, em verdade, feita essa obra, e isso também estava previsto desde o princípio Resta agora a pintura interior As umidades que entraram dentro do edifício, como é evidente, danificaram o interior E, portanto, nós estamos agora na fase de nos voltarmos para aí Precisamos de angariar ainda alguma verba para conseguirmos lançarmos nova A pintura do interior da Basílica Está cheia de fluorescências, está cheia de fumo, das velas, dos incensos E tem apoio normal que o tempo vai emprestar a estas coisas E, portanto, quereríamos agora, a breve trecho, lançarmos na limpeza da Basílica Pelo interior e na recuperação da pintura No meio dos gestos solidários Já por uma vez contámos com a presença do Hugo Torres No jantar da raiz que ocorreu na colunata do Bom Jesus E surgiu nessa altura Um outro instinto generoso Do nosso cantor buracarense E que era organizarmos um espetáculo Que revertesse, cuja receita revertesse a favor deste nosso empreendimento Pronto, o espetáculo está aí Está para o próximo dia de 16 À julho, em que o E30 Na hora do Parabita, como tem sido divulgado Nesse espetáculo será divulgado O DVD do Torres e da sua banda E, portanto, o apelo que agora queremos lançar É às pessoas para que adiram a este espetáculo Pela qualidade, seguramente, que ela vai ter Pela noite boa que, seguramente, a todos vai proporcionar E porque, para além do proveito pessoal que as pessoas possam ter E do deleito pessoal que possam ter Sabem que, ao participar, já estão a contribuir O preço do ingresso é de 10 euros Para as crianças com menos de 12 anos Fazemos os 50% da praxe Portanto, os 50% de desconto E pronto, é esperar que a noite corresponda às expectativas de todos Também às nossas organizadoras Como é em mim, nós nos sentiremos satisfeitos Se virmos o auditório por dia Os bilhetes podem ser adquiridos Ou aqui nos serviços centrais da arquidiocese Ou na Casa das Estampas, no Sá Meio Ou no Museu Pio XII Ou no Posto de Turismo Ou... Ainda há um outro sítio que me está a escapar Lá em cima, na Casa das Estampas Já disse? Sim, Posto de Turismo Casa do Professor Exatamente Ou então, no próprio dia do espetáculo lá em Minas Também é isso, podem adquirir os bilhetes Claro que preferiríamos que os adquirissem antes Em alguns outros sítios Porque isso permite-nos termos melhor a noção De quantas pessoas lá temos Felizmente já estão vendidas Mais de duas centenas de bilhetes Esperamos que agora nos falte Para atingirmos a auditação esgotada do Auditório Brita Se vai nem conseguir Neste espaço que eu estou a falar Para a realização de conselho Uma última nota Além de agradecer a vossa presença Mas realmente para agradecer Ao cantor e à sua barba A todos e aos seus companheiros da música Por nos terem brindado com esta generosidade E por se terem predisposto a dar um pouco de si Do seu tempo, da sua arte, do seu engenho Por esta causa que nos envolve a todos E que nos preocupa que é a causa do sangue E agora, dada a palavra E depois dou-lá a voz para as perguntas Está tudo dito e muito bem dito, não é? Quando eu já disse tudo Há pessoas que me perguntam Porquê é que eu estou a fazer este concerto É muito simples Os meus pais casaram no sangueiro E o pai casaram no sangueiro Portanto, mal estaria se eu não tivesse O tempo para a seleção Tenho muito gosto em fazê-lo E como dizem muito bem Só espera que realmente correspondam as expectativas De quem vai E quem vai para a ser um concerto Eu acredito que vámos a casa cheia Porque além dos que já estão vendidos Outras pessoas já disseram que Comprei no próprio dia E portanto Temos é que fazer aquilo que é nosso Em vez de fazer aquilo que é dos outros É a minha obrigação e orgulho De sentir que a minha música serve Para alguma coisa Que sirva para bons caldos E espero que sejam uma boa noite E que apareçam em massa Porque é de nossa merda todos nós Como é que vai ser o espectáculo? O que é que vai? O espectáculo Nós vamos ter a apresentação Do DVD gravado no Diário do Fio Para o passado Como nós estamos a apresentar no DVD E será feito um breve vídeo Que será projetado Que vai mostrar um pouco Daquilo que foi acontecer E depois aviciar as pessoas A comprarem no DVD Que também Desse mesmo DVD Eu terei também uma parte Para ajudar Com um reforço Para ajudar mais um bocadinho Das receitas E vamos estar com a banda completa 9 elementos sem palco Mais 4 elementos na técnica E para além dos meus temas originais Vamos fazer ali um momento Interimista Só com meditada A voz e piano Onde eu vou tocar Alguns temas Antigos portugueses E refiro a temas Anos 50 Anos 60 Que se calhar Alguns jovens Já esqueceram Ou nem sequer nunca conhecendo Portanto Também farei ali Um ponto Uma passagem com o Farro Num momento De 20 minutos Muito íntimo Muito próximo Das pessoas Onde vamos colocar também As pessoas a cantar E a participar Nesses mesmos temas Que são Alguns muito conhecidos E depois fechamos Fechamos obviamente com Isso é meio do concerto E depois Continuamos com o concerto Com banda Com temas originais Mas sempre fazendo uma ponte Entre temas São gente conhecidos Uns mais recentes Outros mais antigos Porque eu gosto muito De buscar ao baú Aqueles temas que estão perdidos E que nós perdemos As nossas gerações Vão perdendo Eu faço então Diz-lhe lembrar E diz-lhe gravar Como eu fiz uma recolha De músicas O ano passado Gravei Gravei um disco Que não está editado ainda Será editado Quando for oportuno Mas Em concerto Eu já o faço E vai passar por aí Música sóbria Não temos música popular Aquilo que nós chamamos De Pima É aquilo que eu acredito Que insiste em acreditar Que nem sempre é fácil Mas que é a música Que eu acredito E aquilo que eu acho Que me identifique Com muita verdade Sobretudo com muita verdade É o que se vai passar além E Professor Cláudio Tu achas como Em esta cultura A limpeza e pintura As obras ficam Confluídas Ou Estão algumas Algumas coisas a fazer Nós não sabemos Temos traçado Temos objetivos Temos um conjunto De coisas Que sabemos Que teremos que fazer Esta é uma E iremos concluí-la Temos já em concurso Neste momento O restauro da avenida E o ordenamento Do trânsito da avenida Chamada Avenida do Cruzeiro E a breve trecho Esperamos poder começar Com essa obra Essa obra Tem já Alguns mecenas Portanto Digamos Que uma parte dela Está já assegurada O resto será A nossa luta Como tenho noticiado Temos o sonho De reerguer A imagem De Nossa Senhora do Sabeiro Está desfeita Na cripta E que se não Lhe deitarmos a mão Com o tempo Provavelmente Iremos De vez Perder essa memória Do que foi A primeira grande estátua Construída No terraço Do sabeiro Do lado Do sabeiro E depois Teremos que nos voltar Para a cripta A seu tempo Porque a cripta Já tem reba à vista Já mostra muitos Sinais de gravação A tela que cobre A maior parte da cripta Deve ter já Fendido Portanto As infiltrações de água São cada vez mais abundantes Colocando às vezes Até em risco A integridade física Das pessoas Porque com a tijoleira E a água Que é mais ou menos Para patins em linhas E portanto Estamos a ficar Muito preocupados Com isso Uma coisa de cada vez Porque os meios São muito escassos A breve trecho Também Iremos começar O alcatruamento De toda a estrada Do santo E aí Conseguimos Conseguimos As parcerias Também E uma vez Que essa estrada É de uso público É a função disso Contarmos De entidades públicas Que estejam connosco Para nos ajudar A atuar Todo esse anel Envolvente Ao santuário Do santo A breve trecho Teremos notícias Sobre isso Como é que a população Está a aderir A estes apelos Como está a participar Participando Participando Os tempos Não são fáceis Normalmente Os mais Lendo São os pobres Como é sabido E esses Têm pouco Para dar Mas dão muito Porque dão O que têm E portanto Só temos Temos que estar gratos Isto foi uma grande Hipopeia No conjunto Nós estamos a falar De uma obra Que anda pelo meio milhão De euros Portanto Não somos trocados Um meio milhão De euros E este meio milhão É conseguido Na generosidade Suplementar Para além da normal Desmola Que as pessoas Já sentem De poder dar E portanto Foi um processo Lento É verdade Mas não deixa De ser Um testemunho Sofrido Em alguns casos Da generosidade Das pessoas Que se dispõem A tirar Algumas coisas Para proveito próprio Para contribuir Para um santuário Que é O proveito coletivo Foi uma obra grande Uma obra grande Posta em Buscola Só Sem Sem ajudas De ninguém O Sambelho esbarra Sempre na dificuldade De que era igreja E é estritamente Pouco culto Portanto Nunca encaixem Em candidatura nenhuma Nunca tem cabimento Em orçamento nenhum Nunca se pode Manterem fundos públicos Em dinheiro públicos Que é De adoção Apenas E portanto É mesmo só Com os trocadinhos Da gente Que é dose Em muitos casos Pobre Não as conseguimos Mas felizmente Estamos a chegar Felizmente Estamos a chegar Está tudo bem Estamos a chegar Esta é tarde Estamos a chegar As mãos Que percorrem o teu corpo Na viagem Na palavra e no gesto Que ainda faço No secreto e mais íntimo Abraço As mãos Que percorrem o teu corpo Na viagem Na palavra e no gesto Que ainda faço No secreto e mais íntimo Abraço Andei Chorei Amei Pensei Mas para quê Se tu não estás Aqui Subi Desci Amei 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 Amei